A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado. Um, dois. Ah, um, dois, um, dois. Ah, boicote. Ah, não. Como doria a Mália e Rodrigues, muito obrigado. Obrigada. Meus queridos amigos, é com profundo prazer que eu entrei pela primeira vez num palco a cavalo. Espero que tenham gostado. Caraca, eu vos conto um momento de gira. Sabem... Sabem aquela do homem que vai ao médico e diz assim Doutor Doutor, a minha mulher diz-me que eu não sei se dizer Federico. Diga lá Federico. Federico, você está bom homem, vai para casa, está bom. Homem chega à casa, mulher o médico diz que eu estou curado. Faz-me mais à cozinha, vamos comemorar abro-os a porta do Federico e traz-me uma cerveja. Perceberam? E agora eu vou contar duas para os meus caninos. Caninos! Como é que tu te chamas, meu ranhoso? Hélder! Estão a dizer outra vez que eles estão a fazer barulho? Hélder! É, 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 é? Eu sou a Carina! Tu é a casa Carina, ao falar assim. E tu és Hélder o quê? Hélder Fernando. Fernando o quê? Tenente. Tenente o quê? Nada. Nada, mais nada. É, és o Hélder Mainada. O inventor do leitão da Mainada. Pois, uma criança do tamanho do Hélder vai a uma loja perguntar assim. Quanto é que custam as bolachas? As bolachas? É a dois contos o quilo. Ah! E quanto é que custam as migalhas? As migalhas são de graça. Então as migalhas leva meio a dois quilos, vai, seu amor. E agora esta que vou contar a seguir, é extremamente ordinária. Podem conversar-me com a outra, fazem favor e façam-te conta que eu não estou aqui. Muito obrigado. Vou contar lá para aqui. Três minutos. Três minutos. Diz-o assim. O meu pai faz bolas de fumo com a boca. E diz-o assim, olha a grande coisa, o meu pai dá-te a fumo para as orelhas. E diz-o assim, olha o meu dá-te a fumo pelo cu. Pelo cu. Como é que tu sabes? Todas as noites lhe vejo as coacas manchadas de nicotina. Não ouviram, não? Não. E agora queria terminar por fazer uma homenagem com a voz dos dez tempos ao Futebol Clube do Porto, que bem merece. Dour de cotubielo. Não. O Benfica e o Sport... Porto, ah, bom. Bem, ok. Ok, ok. Estão desculpados. Como estamos na quarta natalícia, eu desculpo-vos. Mas não há dúvida que ser campeão da Europa e ganhar o campeonato do mundo é obra. Temos de concordar. E então, os tempos queria fazer uma homenagem, uma homenagem a estes valorosos jogadores, aos nossos grandes dragões. Tenham cuidado com as pontapés de canto, não nos vão esmagar os projetos para o futuro. Na forma de uma cantiga que se chama Vamos Lá Combada, que vocês devem lembrar. Vamos a isto? Preparados? Andá vai. Maestro, please. Graal! Bala Combada, refontos, desportistas, homens de conquistas, povo que é o meu. Bola redonda em onze jogadores, em frente sem temores, que as táticas dou eu. Trago-nos, cai, trouxe a bandeira e a pomada, vamos dar-nos uma abada, ensinar-nos o que é bom. Vamos mostrar-nos, cai, trouxe a bandeira e a pomada, vamos dar-nos uma olhada, isto é futebol total. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. É atacar agora e defender para fora, são trouxas, nem dão para crescer. Soar a camisão e até jogar sem bola e disfarçar, para o árbitro não ver. No intervalo, são dois contra casados, mandamos chulas e pátios, para aprenderem como é. Durante o jogo, qualquer caso lá surgiu, só pode ser resolvido, a ponta fada e ao pontapé. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Os portugueses já provaram muitas vezes, saber ser uns bons fregueses, das grandes ocasiões. Nesta jornada, nem seja a pontefada, nós faremos na bancada, muito mais de 10 milhões. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e a ponta fada, muito mais de 10 milhões. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Meus queridos, rápidos melhores, mandem dança à vida, o excelente Natal. E a ponta fada, o maior é Portugal. E a ponta fada, o maior é Portugal. E a ponta fada, o maior é Portugal. Obrigado.